Fala galera, Renatinho aqui, e hoje é uma honra para mim poder estar fazendo um review desse instrumento. É um instrumento feito aqui na nossa bela Santa Catarina, na cidade de Camboriú, pelo nosso amigo Wagner Venuti. O cara que além de um grande músico, é um grande artista, um grande luthier. Bom, eu vou estar mostrando para vocês umas imagens desse instrumento, enquanto eu falo sobre ele. O tampo dele é feito em cítica spruce, que é uma madeira bem clássica. Para violões e aço. O modelo dele é Grand Concert, baseado no modelo da Taylor. Ele tem esses filetes em ébano. Essa roseta dele, eu vou procurar, eu tenho umas fotos, eu vou estar colocando aqui para vocês verem. Quem vê essa roseta pronta aqui, não imagina a obra de arte que foi, sabe? De juntar as peças, de montar o quebra-cabeça e fazer ela. Uma coisa assim muito legal mesmo, ou seja, algo único, né? Só vai ter aqui. Você pode fazer outro parecido, mas o legal dos instrumentos feitos à mão, assim, é que você tem uma peça única, uma obra de arte mesmo. O fundo, lateral e braço é feito em mógno. Só foi verniz, não tem nenhuma textura, nenhuma para colorir, para dar uma coloração. Eu esqueci, tem uma palavra para isso. Simplesmente é o verniz puro mesmo, o verniz PU, na lateral, fundo e braço. Já no tampo foi usado o verniz nitrocelulose, porque para a sonoridade dele é melhor, né? Para a vibração da madeira. A ponte dele é em Jacarandá. Você nota que ela é Jacarandá da Bahia mesmo. Nota que ela tem esses inlays em abalone, né? Colocado de maneira precisa e perfeita. O rastilho em osso. A escala é toda em ébano também. Os trastes são da Stilmec, o número 150. Os inlays em abalone, né? Obra de arte mesmo, você imagina ter que recortar a madeira de tal forma para encaixar essas pecinhas, que é o tal do inlay, né? Realmente é algo bem preciso, bem trabalhoso. O nut dele também é em osso. Essa lâmina na frente aqui do redstock, esse redstock, inclusive, é um redstock que ele criou, né? Que você vê aqui, ele tem como se fosse o V do V noite aqui, certo? Mesma forma aqui embaixo, no final da escala, também tem esse tipo de um V de V noite, né? Ela tem essa lâmina, então, aqui no redstock de jacarandá vermelho, tá? Uma outra espécie de jacarandá. Atrás, você pode ver as tarraças, que é a Gotô, da linha 510. Essas tarraças são maravilhosas, são perfeitas. Eu nunca vi nada tão preciso. Você aperta um pouquinho, você sente, você diminui, você sente. É muito preciso. Ela tem alguns dentes daquele da engrenagem a mais. Então, fazendo com que ela tenha mais precisão nos movimentos. Essa lâmina que tem atrás do redstock é de nogueira. A mesma que tem nesse Arm Bevel. Arm Bevel é esse detalhe que vocês estão vendo aí. Que ele faz com que o braço encaixe de uma maneira bem confortável, né? Ele te dá essa confortabilidade no tocar única, tá? Você sempre tem aquela ponta do violão aqui, né? Então, esse Arm Bevel, ele te dá esse descanso do teu braço, certo? Muito legal, muito gostoso de tocar com ele assim. Eu tô usando aqui corda 012, tá? O que mais que eu posso falar deles? Deixa eu ver o que eu tô esquecendo. Ah, tá aí, ele tem a captação Tony Gaud, é a TGA 22P. Não tem nenhum corte aqui de pré, tá vendo? Ele tá aqui embutido aqui, ó. Você vai poder ver ali. Tá embutido aqui. E aqui atrás eu só tenho o jack, onde que eu encaixo e eu tenho o controle aqui. Ele tem o controle de volume do peso. Um botão de tonalidade, que você fecha ou abre mais o som. E o último botão aqui é no microfone interno, que tem aqui na parte de trás do tampo aqui. Tá bem interessante. No mix do microfone com o peso, eu achei bem interessante a qualidade sonora. Perfeito. Ah, antes de mostrar o som deles pra vocês, falar sobre o case também. Saca só esse case lindo, que o Wagner tem uma parceria com o AMS Custom Cases. Que são esses cases maravilhosos aí, perfeitos, sofisticados pra caramba. Tem um acabamento incrível. O instrumento encaixa de maneira precisa, perfeita. E em algum momento do vídeo eu mostrei ali até o contato do AMS Custom Cases. Se você se interessar em fazer um case pra algum instrumento, você pode copiar ali e entrar em contato com eles. Perfeito. Acho que era isso. Vamos tá então agora conferindo o som dele. Beleza? Se eu lembrar de alguma outra coisa, eu falo depois. Vambora. Gosto de sentir. Os harmônicos fazendo fade natural Bem interessante Bora mais um detalhe A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 BASIL